Salve salve galera, essa é mais uma edição do Almanacos Coleções Galera, eu sou o Ricardo Ribeiro E galera, pra mostrar pra vocês, tá? Eu gostaria de trazer esse jargão, esse bordão aqui Que o Almanacos Coleções não é só quadrinhos, galera Então é o seguinte Eu resolvi trazer aí, marcar pelo menos um, né? De um a dois dias, ou um dia na semana, tá? Pra gente fazer um especial aí Com o que eu tenho, tá? Não é muito Mas o que eu tenho de Transformer na coleção, tá? É outra paixão minha de colecionador, né? Sou fã de colecionadores de quadrinhos Anos 80, curtindo Dia de O, Transformers e outras séries, né? Então sempre que eu puder, eu vou variar aí E trazer algum Transformer Eu tava deixando um pouco de lado em meus Transformers E eu não tava mostrando no canal Tem uns, alguns ainda, que eu não mostrei Aqui no canal Então é bom pra gente quebrar essa sequência aí De monótono, né? Desde a semana Pra gente trazer algo diferente E mostrar no canal, tá? Eu queria começar, tá? Antes de começar, eu quero trazer Boas vindas aos novos inscritos do canal, tá? Sejam muito, muito bem-vindos E... Quero pedir engraçadamente Aquele que não se inscreveu, galera Vamos se inscrever No Almanacos e Coleções, galera, tá? E pra gente encabeçar Essa sequência de vídeos aí Que eu quero fazer Com meus, né? Com meus Autobots e Decepticons Eu quero começar com esse aqui Da linha Combine Wars, tá? Da Hasbro Vou botar mais pertinho aqui, ó Da linha Combine Wars Esse é o Optimus Prime aqui, tá? Lindão É um dos desejos que eu tinha, né? De conseguir um Optimus Prime E... Eu tenho... Eu já tinha um Pela linha do filme Eles da linha Combine Wars Ele forma o Ultra Prime, tá? Que a série eu tenho Todos os Combine Wars Que saíram Que eu tenho aqui completo Eu tenho os Protectobots Que tá aqui do lado O Hotspot Que é lido dos Protectobots E... Que é completo, né? E eu tenho o... Da linha do Devastador Que é os Constructcons Que eu também tenho completo na coleção Beleza? Outro dia eu fiz um vídeo também com eles Tá? Eu queria fazer um vídeo detalhado De cada um De cada um A mecânica de cada um É... Só informando, né? O nosso canal aqui Não é específico de Transform Mas como eu falo pra vocês Eu gosto de variar os vídeos Quero trazer pra gente fazer, né? Uma variação Não só ficar na... Só em quadrinhos Que eu gosto muito também Mas pra gente variar, né? Ele, ó Aí outros membros Dentro do Ultra Prime Você tem o Sky Dive O Alpha Bravo Né? O Prochmorton Prime O Firefly E o Dragstrip Tá? Que é um Decepticon Né? Engraçado que ele forma Base Pra fazer o Ultra Prime Né? Aí você tem aqui Você abre, né? Atualmente, né? É... Queria deixar bem claro Que eu não sou a favor disso, né? A balagem da Rai Hoje em dia É só papelão Né? Você não tem mais o blister Que você vê no boneco É estranho Chegaram a fazer, né? O blister O blister, né? Vazado Da caixa do papelão Só com a figura aparecendo Mas agora eles voltam Né? Aí o manual daí Tá aqui, ó Tá? Deixado o manual na caixa Tá até abrindo aqui Deixa eu ver aqui Tá? O manual tá até aqui, ó É... Eles... Eles deixaram vazado Mas depois voltaram atrás E atualmente As figuras da Rai Tá acontecendo muito Com a Marvel Lens Né? Eles estavam fechados Só a arte na capa Né? Da caixa E... E vim, né? Por dentro é um blister De papelão Não concordei muito Mas fazer o que, né? A gente tem que se adequar Os novos tempos Aqui o manualzinho, né? Mostrando sua transformação Né? Que é bem interessante Né? Depois com o tempo Você vai transformando Tantas vezes E depois com o tempo Você não precisa mais Né? Mas esse aqui é o manual dele Bem detalhadão Né? Muito maneiro Tá? Tem essa E a versão Que ele vira A base Né? Do Ultra Prime Né? Ó Que ele vira A base Do Ultra Prime Né? Geralmente são cinco Né? É o manualzinho dele Tá? Você tem as armas Ou a arma Né? Que é o fuzil dele Grandão Ó Bonitão Mas você pode Dividir aqui Ó Você pode usar ele Como um Né? Um fuzil inteiro Ou você pode Dividir E fazer dois Fuzil aqui Tá? Pra dividir Na artilharia Tá? É... Você tem A própria figura Do Optimus Prime Né? Gostei de afastar um pouquinho Da câmera Pra vocês terem uma visão melhor dele Tá? Ó Algumas artes de fundo Né? Deixar aqui do lado É... Eu não gosto de desfazer Dos blisters Né? Que pra mim É parte da coleção Ó Só pode nos prime Né? Ele foi Né? Feito Todo Aqui Chamada de mochila Né? Aqui que vem Ó A carinha Do 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 Ultra Prime Vem aqui Ó Por trás É porque se transforma Né? Mas não é o caso De agora Né? Vem dentro Do do que Das costas Do da mochila Chamada mochila Né? E aqui Né? Você tem a transformação Tá? Você vira aqui Viro Viro Tem uns Que a gente consegue Né? Guardar Ó Rodou Né? Rodou Você Encaixa ele aqui Deixa eu ver Se isso é mesmo Né? Você Rodou Roda a mão dele Pra frente Tá? Você rodou Ao contrário Desvirou Encaixou aqui Né? Você Emborca Tudo Ele Pra frente Puxa Essa 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 Acha Pra trás Né? Que seria Né? Acabamento Da cintura Dele Fechou Aqui Né? Depois Né? Fechou Tudo Aqui Pra frente Que vai Se tornar A frente Dele Ó Virou Aqui Deixa eu Tentar Ah Aqui Você Caixa Tem que ser De um Jeito Que aqui Ó Você Encaixa Aqui Você Vira Pra cá E Encosta Aqui Né? Ele é um Quebra Cabeça Em forma De Robô Né? Né? Encostou Aqui Ó Ele Não É Complicado Né? Depois Você Só Encaixa Aqui Encaixa Ali Ó Encaixa Com a Mão Só Tem que Aperfeiçoar Aqui A cabeça Pra Dentro Aí Depois Só Ajustar Ajusta Daqui Ajusta Ali Aí Se Você Encaixa Aqui Encaixa Ali Toda É Questão De Encaixa Galera Ó Tá E Nós Temos Tá O Nosso Ótimo Prime Né? Da Faz Ele Né? Como Ele Começa A Fase Com Cara Ele Não É O Definitivo Ainda Tem Ele Mais Ainda Né? Da Aquela Geração É O Chamado Master Piece Né? E A Carachata Né? Famosa Carreta Carachata Né? Ó Aqui Você Tem Né? Lugazinho Encaixa Da Carreta Né? Infelizmente Eu Não Tenho Ele Ainda Com A Carreta Mas Fica Aí Tá? A Restrada Aí Tá? A Presença Do Nosso Ótimo Prime Tá? Aí Você Vem Com As Armas Tá? Você Pode Colocar Aqui Tá? Você Vem Aqui Meio Que Um Acabamento Né? Para Não Dê Que As Armas Ficam Abandonadas Né? Tem Sempre Um Gazinho Estratégico Né? Pra Se Deixar Suas Armas Depois Transformado E Tá Aqui Nosso Ótimo Prime Tá? É Na Sua Forma Né? De Carreta Né? Combine Na Série Combine Wars Montadinha Aqui Nosso Canal Tá? Eu Só Não Vou Fazer A Fazer Dele Dentro Da Combinação Dos Combine Nossos No Víde Vai Ficar Muito Grande Ok? Mas Pra A Gente Diferenciar Um Pouquinho A Questão Aí Né? Pra A Trazer Algo Diferente No Canal Se Brilhantando Nossa Semana Beleza? E galera Seu review De Hoje Tá? É Eu Queria Pedir Que Ative Seu Sininho Notificações Tá? Acompanhe Manacuações Facebook Instagram Simulinho Autobot Aqui na Cabine Tá? Acompanhe Manacuações Facebook Instagram E Quem Gostar Galera Dê Seu Like Dê Seu Joinho Eu Vou Encerrando Por Aqui Um Imenso Abraço A Todos E Até mais Pesas E Pesas Pesas Basa Pesas Pesas Nicolás Pesas Planacional Pesas